BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico Surpreendente provar do que eu só ouvi falar que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor, eu nem quero saber porquê Eu só preciso viver o resto da minha vida com você BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico Te vi e já te quis, me vi tão feliz BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico O resto da minha vida com você BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico O resto da minha vida com você